Nesta ronda policial, vítimas do trágico acidente na SP-318 são identificadas no IML de São Carlos. Quatro pessoas da mesma família morreram após colisão frontal perto da Latam, em São Carlos. As vítimas do trágico acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, na rodovia 318, a SP-318, foram identificadas pelo Instituto Médico Legal, para onde os corpos foram levados. Morreram no acidente William Gabriel Trindade e Barbosa da Silva, 12 anos. Poliana Alves da Trindade, idade não informada. Leonardo Soares e a esposa Lorena Trindade. Fabiana Alves da Trindade, 38 anos, sobreviveu e está internada em estado grave na Santa Casa de São Carlos. Ela é mãe do garoto William. Todos eram ocupantes do gol. Segundo informações, a família retornava do estado de Alagoas, de onde são naturais, tendo ido, inclusive, fazer uma visita a parentes que ainda lá residem, e voltavam para Engenheiro Coelho, onde eles estavam morando. A cidade está distante, cerca de 150 quilômetros de Araraquara. Informações do São Carlos agora. Homem sofre ferimentos graves após ser atropelado na rodovia Washington Luiz. Vítima havia acabado de parar o carro no acostamento e, ao descer, foi atingido por outro veículo. Um homem sofreu um ferimento grave após ser atropelado na rodovia Washington Luiz, a SP-310, entre São Carlos e Imbaté, na noite desta segunda-feira. De acordo com a publicação do portal São Carlos agora, a vítima, que não teve a identidade revelada, por motivos ainda sendo esclarecidos, parou o seu Sepalas, que dirigia no acostamento. Desceu do carro e acabou sendo atropelado pelo motorista de um Chevrolet Celta, que seguia no sentido capital interior. Com um impacto, o homem foi arremessado sobre a faixa de rolamento. Ele sofreu uma fratura exposta na perna direita e foi encaminhado por uma ambulância da concessionária até a Santa Casa de São Carlos. Já o condutor do Celta foi conduzido até o Hospital Municipal de Imbaté. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas. Barradas na porta da penitenciária. Mulheres são presas em flagrante. Duas mulheres tentaram entrar como mulas na unidade prisional de Araraquara e acabaram ficando à disposição da justiça. Uma equipe da Polícia Militar, para atender uma ocorrência via Copom, esteve na manhã deste domingo na Vila Francisco Vaz Filho, Jardim Pinheiros, em frente à unidade prisional da penitenciária de Araraquara. As indiciadas de 21 e 45 anos teriam tentado entrar na penitenciária com maconha e, segundo as duas porções, dariam um total de 122 gramas da erva. Não foi divulgado quem ou quais pessoas seriam beneficiadas com a visita das mulas. É um termo utilizado no linguajar do tráfico para quem se dispõe ao transporte de entorpecente. O certo é que ambas foram detectadas quando da entrada na portaria do estabelecimento prisional e autuadas em flagrante das pessoas e ainda também o local. E a parte das mesmas foram conduzidas ao plantão policial, onde o delegado Marco Aurélio tomou ciência dos fatos, elaborando um boletim de auto de exibição e apreensão das drogas e outro de auto de prisão em flagrante das indiciadas que permaneceram à disposição da justiça. Ladrões roubam o estabelecimento comercial e fogem em uma moto. Os bandidos, um deles, armado com um revólver, assaltaram um pet shop no Jardim Tabapuã. Uma equipe da Polícia Militária, acionada via Copom, compareceu por volta às 16 horas desta segunda-feira, na Rua Mato Grosso, esquina com a Avenida Índio Brasileiro Borba, proximidades do CESI na Grande Vila Xavier, para atender a uma ocorrência de roubo. Dois indivíduos, um deles armado com um revólver, ocupando uma motocicleta de cor verde, pararam em frente ao estabelecimento comercial e adentraram no pet shop anunciando roubo. Os ladrões subtraíram uma quantia de R$ 80,00, que estavam no caixa e mais um aparelho celular da marca Motorola, modelo E7, da vítima de 21 anos. Após o assalto, eles fugiram tomando rumo e ignoraram. Os policiais fizeram várias buscas, porém sem êxito. A polícia científica foi acionada pelo delegado de plantão. Esses foram os informes da Ronda Policial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto